Saudade Saudade, até que assim é bom pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer Ai, quem me der, ó, vou pá Pros braços do meu xandó Saudade, assim, faz ruer E amaga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer Ai, quem me der, ó, vou pá Ai, quem me der, ó, vou pá Pros braços do meu xandó Saudade, assim, faz ruer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar 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 Legenda Adriana Zanotto